Veja este homem que usa um taco de beisebol para espancar o marido da irmã. Ele é um empresário do ramo farmacêutico, tem uma fábrica de embalagens para remédios e está preso. A acusação é de tentativa de homicídio, tortura e lesão corporal grave. Agora a polícia investiga se ele é integrante do PCC. A denúncia de um homem que viu o suspeito aqui no Brasil Urgente e procurou a polícia. Diz ter sido agredido e ameaçado pelo empresário. Durante a transmissão de vocês pela Band, uma pessoa entrou em contato com a delegacia. Falando que reconheceu essa família, esse rapaz que agride com o taco de beisebol que você vê aí na saída. Ele foi reconhecido como uma pessoa também que agrediu e persegue e ameaça um rapaz que alega que esse rapaz faz parte do crime organizado. A nova vítima levou à polícia trocas de mensagens com o empresário. E é ele próprio quem diz ser integrante do PCC como forma de intimidação. São vários áudios que ele tem, são fatos, são transação imobiliária que acabou ameaçando, querendo colocá-lo no tribunal do crime, ameaçou sua esposa, ameaçou de agressão, chegou até a agredi-lo. O Brasil Gente mostrou com exclusividade a prisão do empresário numa trama de traição, desvio de dinheiro da empresa, agressão e tortura. O homem que é espancado na imagem é diretor da empresa e marido da irmã do empresário. Ele teve um caso com uma funcionária. Foi descoberto pela esposa e se escondeu com a amante nesta casa alugada no interior de São Paulo. Cinco pessoas caçaram o marido infiel até encontrá-lo. O próprio empresário, a mãe dele, sogra da vítima, duas cuidadoras que prestam serviço na casa da família e um homem que ainda não foi identificado. A mulher da vítima não foi até a cena do crime, mas para a polícia ela está envolvida. Ela ficou em casa cuidando do filho especial e liberou as cuidadoras para participarem das cenas de violência. Já na casa da família, ela também teria agredido a amante do marido. O empresário, a mãe dele e a irmã estão em prisão temporária. As funcionárias seguem foragidas. As duas identificadas e pedindo o mandado também de prisão se evadiram. Então continua a busca para que possamos capturá-las e identificar o outro rapaz que aparece aí. Se é motorista, se é parente. O grupo responde por estas agressões contra o homem, mas também contra a amante dele, uma jovem de 22 anos. A moça foi agredida e torturada com pancadas e estrangulamento e ameaçada com uma faca. Só escapou porque pulou do carro em movimento dentro do condomínio de luxo, onde as agressoras disseram que ela seria assassinada. O homem que foi espancado, sequestrado e foi parar na UTI, Joel, disse na delegacia que não queria que a mulher e os outros envolvidos fossem presos. Ele confirmou para a polícia o caso extra-conjugal e o desvio de dinheiro da empresa da família e disse que fez as pazes com a esposa. A polícia agora tenta descobrir se isso de fato é verdade ou se ele foi ameaçado e está com medo. Ele disse que está tudo bem com ele, que ele perdoa tudo, ele vai voltar para o casamento com a filha, que é especial, é uma criança com autismo. Então a gente tem observado que ele estava com certo temor em falar qualquer coisa contra essa família.